olá pessoas eu sou eu sou a Gabriela e se você gosta do nosso canal muitas pessoas com certeza assistem o vídeo não é inscrito, se inscreva aí não paga nada por enquanto mas se inscreva aí, dá-se uma hora pra gente chegando quase a 400k vocês podem reparar que normalmente durante o ano todo a gente não fala nada de se inscrever no canal, a gente não entra o saco de vocês com isso, mas toda vez que a gente tá chegando perto de uma meta, a gente pede, logicamente falta pouquíssimo, a gente implora então a gente pode reparar que a gente não é muito chato nesse negócio deixa lá o link, eu se inscrevo no canal só quando realmente importa, fofinha, importa que a gente tá chegando perto, então, dessa moral aí e qual o vídeo que assistiremos hoje, minha xóxotinha de mel? SMzinho, eu não sou ruim, o jogo tá bugado o jogo tá jogando de fora, né? tá bugado, tá bugado mas tá do emulador eu jogo meio, meto muito essa jogando GTA esse dia lá no Brasuca, eu joguei o carro da Rocam pra moto da Rocam pra cima, né? o policial, joguei, cara, pro lanche aí ele, qual é, xí? eu falei assim, pô, cara, desculpa, bugou tudo aqui ficou sem chão ele, de boa, de boa, a cidade tá sucateada mesmo aí entramos no carro aí o parceiro meu que tava comigo na que é CV, falou assim caraca, tá horrível a cidade eu falei, mentira, deu tempo pra frear, não ele pra cima, pô, ele não vai pra cima, véi fica pra dentro, ele não vai tem a certinha pra cima aí, ó, imundo imundo agora, véi, agora esse filho da puta ele não sobe, ele não sobe mais nas pilaxas, véi ele parece que ele perdeu o poder, pô rapaz, que merda é essa, véi? caralho, olha como é que os caras fazem no jogo é por isso que o Ubisoft toma no cu, véi tem que se fuder mesmo assim, do caralho brincadeira você tá jogando com controle zoado não, o controle tá normal, agora o jogo vem bugado o jogo não vem com controle padrão o controle original tá ligado, o cara tem que tá alterando botão 1, botão 1, caralho, meu irmão é x, y, a, b eu vou fazer só só pra você ter noção eu vou só botar pra frente e ele vai cair, ó tá vendo, tá vendo meu dedo aqui só pra, só, ó o outro, o outro tá até longe aqui, ó ó, ele caiu é roubado, ele salta sozinho, filha da puta isso mesmo tem que ir pela lateral, Zé Ruelo que lateral, o cara tem que pular no bagulho ali, ô corno mas o problema, o problema todo é que ele não se apoia na ele não fica apoiado, ele cai, tipo ele não tem condições a mão dele não é firme, é mão de puta, tá ligado só sabe pegar em pica e dinheiro ó, lembra muito a um behind esse show ai caralho essa mão aí tu tem, não tem nada disso vai pegar em pica o cara o cara caiu sozinho que cuzão, meu irmão não fazia o caralho você que não sabe jogar na mão não, ele caiu, viado eu não posso fazer o que se ele caiu, esse filha da puta ele não consegue se apoiar não não a filha da puta nunca vou entender vocês em vez de ajudar o vídeo vocês detonam xinga, 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 xinga bem muito e não ajuda não é isso mesmo sabe o que você não entende? amizade de homem, amizade verdadeira de homem é aquela amizade que você encontra o cara e fala você é um filho da puta mesmo é isso aí seu arrombado, seu merda daí quando viram as costas um pro outro esse cara é gente boa tá com saudade amizade de mulher não aí elas chegam ai você tá linda que cabelo maravilhoso a hora que viram as costas nossa essa varia tá parecendo um peru armado é assim amizade de homem é diferente tá parecendo um pavão o cabelo dessa mulher homens descolados na frente o cara vira a esposa de joelade rapaz eu comi a sua mãe filho eu queria saber porque ele não pulou a volta aí que tá né amizade eu xingo o Victor porque eu me considero um homem então é foda você jogar um jogo que tá bugado por exemplo o personagem não faz o que é pra fazer tipo ele não consegue se apoiar ele não consegue pular de volta ele é um rapaz que tá aqui tipo jogaram ele aqui isso aí é o personagem não é o personagem porque se fosse eu eu tava bem aí eu entendo zerado já não pressionado não ah ai meu deus pra deus da ouvido pra gente ver esses eu também não sei né olha pra isso ele não consegue se apoiar pô esse cara é um cuzão filha de uma puta ai se embora é viado filho de quenga ele cai ali pô ele cai esse filho da puta ele só tem uma missão e a missão que ele vai fazer ele falha isso aqui é uma merda tipo o jogo já veio bugado de fábrico o jogo já já é antigo né o Ubisoft já tem a tarde de fazer merda né de hoje não né olha pra isso ele cai ali ele cai ali é um viado não tem condições de fazer alguma coisa se ele cai ali véi não é ai ó não eu sei o que é pra fazer o bagulho é simples e ele não vai tem que segurar só o botão cara eu to segurando essa porra desse botão filha da puta ele ta fazendo um negócio ele tava fazendo um negócio não ele ta caindo porque ele ta bugado esse caralho aqui ta dando a mensagem ai ele ta batendo ali ó tem tudo olha só ele soltou o botão mais cedo pro caralho eu não to soltando nem eu to segurando esse botão aqui meu irmão to quase quebrando o botão o jogo ta bugado pô o jogo já começou no bug isso é do caralho oi Jimmy oi ele ta falando não sei o que tem que fazer e não faz pois é pô é autista essa porra vai bater de novo ele para ali vei tem algum detalhe ali que tem que fazer alguma coisa ta batendo pelo amor de deus doido agora me tira uma dúvida eu vou pra onde ele bate ali de fuleiragem porque ele não é pra bater ali ta ligado você não consegue pular no final não Jimmy você sabe ler no final animal corre no final você da um pulo seu retardado eu vou pular pra onde filha da puta ali pra cima não tem como ele pular não tem como ele pular pra frente não ele só pula pegando impulso ô cuzão pula antes só o pulo dele ai agora você entendeu onde ele pula ai ô cuzão do caralho arruado eu vejo não vai não vai não vai o que vocês querem fazer não funciona pô não funciona vamo ver se desburgo o jogo agora porque infelizmente a gente chegou num momento que a gente já zerou o jogo né e aí você tá um tempo tá jogando e aí eu morro no tutorial foi insolado pela plataforma depois ele fala dos cearense depois ele fala de mim não ele ta bota no youtube bota esta porra no youtube ai e procure prince of persia the two thrones e bota pra começar a jogatina só pra você ver como é que é vai lá filho vai lá filha da puta eu vou fazer isso agora vira a câmera pra parede porra ô vitor eu sei o que tu tem que fazer ai vou te ajudar não tem o negocio não tem o que ajudar primeiro ele tem que passar dai ta bom tu não pula tu tem que passar direto eu sei filho ele não passa direto esse é o problema ele não passa direto ele vai e cai ele simplesmente cai não sei por um motivo vou começar daqui ó é porque tu ta pegando do final da tela macho na pontinha ele não vai amigo ele cai ali mesmo ele cai ali mesmo ô viado olha ele ta bugado essa pontinha começa bugado velho talvez não é ali não cara não mas até ai ó pronto da aquele deslize na parede faz na pontinha da parede entendeu na pontinha isso é agora que ele foi que ele tava batendo ali ele tava batendo na porra da pilhaça lá em cima então pode ter vinte e vinte detalhe ele tava fazendo um detalhe ele tava batendo ali esse filha da puta ele tava batendo ali esse filha da puta ele tava batendo ali pois é porra não pois é porra não o negocio tava bugado as caras chegam ai cê é burro burro caralho burro é o seu pai quem foi você burro é sua mãe que não amortou um merda não vou sem você fazer nada né não vou sem ele fazer nada porra não o negocio não foi o negocio tu queria ir eu vou fazer o que? eu vou brigar com o cara eu não tenho que fazer entrar no videogame e agredir esse filho da puta se eu tivesse eu faria isso se eu tivesse vindo de videogame eu ia agredir esse filho de rapariga pra ele deixar de ser cuzão legal é porque nas paredes ele não sabe mas quando é pra subir no pau ele sobe no instante né é rápido meu pai só pra sua mãe sentar tem um moleque no instagram me perdoa mas você é muito ruim tem um moleque no instagram que ele manda assim caralho essa mz é muito ruim viado tudo que eu deixo aquele jogo ele é ruim caralho da hora eu percebi que ele tava batendo ali é pô dá pra ver ele é muito a pessoa sou verme caralho esse que é o episódio mesmo chama de verme no final porra esse cara é mó da hora ah é é isso aqui eu acho que vai ter um vídeo se gostar desse seu like se gostou muito compartilhe com todos os amigos nas redes sociais com nossas lindas e um abraço que a gente quer no canal beijinho adeus pui